Onde que nós estamos agora? Nós estamos atravessando a ponte do Rio Niterói Vamos a Niterói, dar um rolezinho lá Depois nós voltamos para pegar a Avenida Brasil É isso ai, então vamos lá Pode mostrar o visual da ponte Rio Niterói Os navios de embarcação Então ponte Rio Niterói Essa é a ponte Rio Niterói A ponte mais bonita aqui do Rio de Janeiro Olha, mostra o marcos Os navios lá Ponte Rio Niterói E aí, está gostando ou não? Estou gostando, achei bem legal O nosso passeio ai Essa expedição cultural vai ficar na história Ponte Rio Niterói Ponte Rio Niterói Olha que beleza Daqui dá para ver o Rio todinho Olha lá Atrás do Cristo Redentor né Já acabou né É, dá para ver Dá para ver daí? Dá Dá para ver o Rio de Janeiro quase todo né Quase Olha Olha quantos navios atracados ali Você viu quantos navios ali? Estou vendo a nossa esquerda Esse navio ai está tudo esperando para atracar no porto viu? Por isso que a gente fica esperando ai Tem navio que fica um, dois meses É, no mar esperando para chegar no porto Olha só navio é estrangeiro Olha só Não tem nenhum brasileiro ai E ali a direita é o Pão de Açúcar né Isso, exatamente Muito legal essa nossa expedição cultural Olha Eu estou impressionado Posso os navios ali? Dá para ver daí os navios? Dá Olha a ponte reditoral que lindo Vamos passar no alto dela agora Aonde os navios passam por baixo Vai ser legal Tá certo? Aqui nós só temos que andar 80 por hora Só isso Obedeceram todas as leis do trânsito Lindo né Julião? Olha a subida da ponte do Rio de Janeiro Olha que legal Essa ponte tem 13 quilômetros 13 quilômetros? É, 13 mil metros só de ponte Entendeu? Mas é uma das maiores pontas do mundo Do Brasil Ah, do Brasil É Olha a paisagem lá do Ponte Açúcar e Rio de Janeiro Estão deixando o Rio de Janeiro Em direção do Rio de Janeiro Isso Tem até um viato lá no navio A nossa planta aí À direita Eu estou vendo um navio americano Tem navio americano Tem navio americano Tem navio americano Tem navio filipino Navio de vários países É À direita também tem um grande Navio grandão Dá pra ver aí? Não dá Isso Estão subindo a ponte Isso Estamos no meio da ponte mais alta Da ponte Rio de Janeiro E os navios passam tudo por baixo Todos Todos os navios Olha lá do Iterói Olha lá A esquerda aqui deve ter muito mais visual dos navios Lindo né galera, interessante, é isso aí gente, olha que beleza, que natureza Olha o tamanho daquele navio lá, mostra aí lá embaixo que é o porto É o porto O porto dele, olha Tem um navio atracado aqui muito perto Tem até navio de guerra lá embaixo Se marcar tem até aquele submarino Ali a esquerda tem, ali a esquerda tem até submarino É, atracado Você viu? Olha o tamanho do caduja, coisa linda Estou atravessando o pedágio aqui da Ponte Rio Niterói Isso, esse é o pedágio da Ponte Rio Niterói Aqui você tem que deixar uns truquinhos para passar Bastante barco de pesca aqui né Mr. Niterói, é uma área de pesca, uma área legal E aí, está gostando Júlio? Eu estou gostando Muito interessante essa nossa expedição cultural Deu para conhecer bastante coisa já Mostrar para o Brasil realmente o que é a nossa expedição Isso não é nada Não vai ter muita coisa para contar né Sem contar as histórias oculares Vamos ter assunto para bons anos né É, bons tempos Ali embaixo é o porto Ali embaixo é o porto Ali embaixo é o porto Está vindo um aranjinho Imagem bonita do céu né O porto do sol Aqui é a sede da esquadria da aeronáutica do Rio Niterói Olha o porto do sol que lindo Essa imagem é exclusiva Júlio É Só nós temos a oportunidade de ver isso aí agora Aqui de cima da Ponte Rio Niterói retornando para o Rio Essa imagem maravilhosa Aqui conseguiu ver bastante coisa Os navios do Rio de Janeiro ali na esquerda né Olha lá o pão de açúcar de novo Exatamente Os navios Olha lá o pão de açúcar de novo Olha lá o pão de açúcar Ponte Rio Niterói legal hein Muito legal E a Alemanha está jogando com a Argentina né cara O que será que está acontecendo aí Enquanto a Alemanha jogando contra a Argentina Nós aqui atravessando a Ponte Rio Niterói Exatamente Isso quer dizer que nós estamos bastante preocupados com o jogo Ah tá calmo Não mas tem mais uma coisa Eu só quero ver o resultado Você está torcendo para quem Júlio? Eu estou torcendo para a Alemanha Pronto Eu vou assim lá Torcer para quem ganha mesmo Já que o Brasil perdeu mesmo É verdade Foi uma pena Mas pelo menos nós estamos ganhando né Mr. Do Com certeza Só o conhecimento Só a exposição que nós fizemos As entrevistas com os estrangeiros É não Júlio? E viram esse pão do sol aqui Olha ali Em cima da Ponte Rio Niterói Exatamente Imagem inédita Eu juro que era Não tem preço né Não Dinheiro nenhum Paga Essa beleza Então enquanto isso nós vamos programando já uma viagem já para o Nordeste Exatamente Vamos ver Nós queremos ir para Florianópolis Nordeste É não Florianópolis e Santa Catarina Sul Sul Amor ao contrário Ah nós vamos lá mais para o Norte Então vamos sair de São Paulo Fazer uma rota mais perto para Brasília Brasília Descer para Minas Subindo para o sentido Bahia Sergipe Pernambuco Vamos até o Pico da Nebrina E divisa Goiânia e Igreja É Goiânia Francesa Mas vamos pegar a BR-101 Então Vamos A BR-101 A BR-101 É Translitorânea Isso Olha o pôr do sol lá Exclusivo De cima da Ponte Rio Niterói Olha lá Olha só o que nós estamos vendo Nós estamos vendo Faz a volta Esse é o Rio do Eros É verdade Olha a frente Coisa linda E voltando para o Rio de Janeiro Estamos de volta no Rio de Janeiro Como diz o Os argentinos Os argentinos O Rio de Janeiro Muito bom Isso Muito gusto Muito gusto Obrigado Obrigado É Que eu gosto Foi muito que eu jogo Essa é a expedição cultural Nós vemos muita coisa boa E eu estou aqui na Boléia Da Jabiraca A Jabiraca é boa A Jabiraca aqui é o bicho Eu gostei Olha a história A Jabiraca anda bem Anda Anda Seis cilindros Gasta um pouquinho Mais nada O que é o carro Que é esse aqui Isso aqui é um verandeio Verandeio Gostei Um carrinho bom É da Ford Exatamente O que é aqui Amém Vêm Valeu Assi Ve faci Te Ve April Ve Volt Ve 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 Obrigado.